Olha só, policiais militares salvaram a vida de um bebê de apenas 17 dias que estava engasgado, né? O ato heróico foi no bairro Vale do Sol, na cidade de Lajinha. Vou chamar o Tomás aqui com detalhes, que dia desse a gente falou de um caso aqui na rodoviária de Valadares, né Tomás? É comum isso agora, né? Verdade, Nico. E a situação registrada no sábado à tarde, e colocar o ato heróico, né? O ato heróico dos militares, do sargento Silvano e o sargento Teixeira, que estavam em patrulhamento de rotina lá no bairro Vale do Sol, em Lajinha, e aí perceberam a situação de pessoas correndo pela rua desesperadas. Eles foram até lá e viram se tratava de um bebê, o pequeno Lorenzo, de 17 dias, que já estava desfalecido e com os lábios roxos. Então, eles conseguiram fazer uma manobra para poder desengasgar esse bebê e rapidamente esse bebê já voltou a respirar e então foi levado para o hospital lá de Lajinha para ter mais acompanhamentos médicos. Mas, graças a Deus, deu muito certo a manobra que eles fizeram, né? Os dois sargentos, sargento Silvano e o sargento Teixeira, e conseguiram reanimar a criança para... ao alívio, né? Das pessoas, porque quando acontece, a gente sabe, e eu já participei, já vi de perto essa situação, é horrível. A gente fica muito assustado, então, pelo desespero da família, então, os militares tiveram a calma e conseguiram, então, ajudar o pequeno Lorenzo, que, graças a Deus, já passa bem, não passou de um susto mesmo, essa situação de estar engasgado desse bebê de apenas 17 dias, Nico. Não, não quero nem ver isso, viu, Tomás? É muito triste, né? Mas a criança é tão novinha, né? A família fica... Fala aí, Tomás. É, não, é difícil, porque você... a gente, às vezes, sabe muita coisa, mas na hora do desespero, esquece tudo, não adianta. Então, foi essa situação também registrada por ter militares ali atentos, né? Eles chegaram já com o sangue frio e conseguiram reverter a situação. A diferença do profissional, né? Do militar, da turma da área de segurança, do bombeiro, é que ele é treinado para trabalhar com situação extrema, né? E ele tem o máximo de concentração, né? De tranquilidade para fazer o ato aí. Valeu, Roberto, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta. É, eu fico esperto com isso. É igual dar brinquedo, né? Brinquedo muito pequeno para criança. Ali, no caso, não é uma criança 17 dias, né? Às vezes, engasga amamentando mesmo. Mas a criança pequena... Dá um brinquedo pequeno... Ontem, meu neto lá, estou vendo ele brincar caladinho, estava com a pedra de brinca, colocando pedra de brinca na boca, o menino comendo pedra. Você está doido, Henrique? Eu falei, o que é isso aí, Henrique? Tomei. Hã? Que pedra no rim, rapaz? É pedra? Estou falando pedra. Estava comendo pedra de... Pedra de brita. Eu falei, o que é isso? A gente... Há um segundo que a gente fica longe da criança, começa a aprontar, né? Esse Lamonier também apronta comigo aqui.